Olá meu nome é Aldenir, eu sou a Carla, e a gente vai dar uma aula de aprofundamento tipo bota. A primeira coisa que a gente vai ver, a gente vai ter uma caminhada fechada, da base, dois, três, um, dois, três. A gente vai andar com a dama e terminar abraçado para o final como? Passa uma abertura, andando com a dama, vamos no segundo passo que a gente fica com a dama, e no terceiro repito, estando na frente dela. Vamos chegar aqui no passo que a gente vai lá no inferno, e vai fazer uma dama, um, dois, três. Terminando com esse dico junto, meu braço dele vai aqui, fazer um giro da dama, e aqui é importantíssimo, parar, não durante a dama, na bota. Eu vou girar, no sentido inverso, no caso do sentido horário, eu vou indo para trás, gente, para trás, e vou terminar de costas com a minha dama. Um giro invertido do cavalheiro, quando chegarmos aqui, daqui a gente vai fazer um giro da dama. Bom, vamos girar a dama, girar a dama, colocamos de lugar de novo, como a gente faz, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aqui, girar a dama, gira o cavalheiro invertido, fugir do mesmo lado, e aí girar a dama de novo. Pode fazer esse giro em sequência, não é que fica, três, um, dois, 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 três. E termina, a hora que girar a dama, é isso, o abraço. Tchau, tchau. Olá meu nome é Daniel do Grupo Dança. Eu sou a Carla. A gente vai ter uma aula de aprofundamento de samba. Primeiro movimento que a gente vai ver, levar uma caminhada, vários movimentos juntos. A gente vai fazer base, gancho, a gente vai fazer uma perfeita chamante de caminhada redonda. Na mesma passada da caminhada, a gente só dá com fights, ela faz ao redor do meu boleto. Quando chegarmos aqui, o cavalheiro vai começar com a dama com s. Ele vai manter o peso dele na perna direita, esquerda vai ficar livre. Aí ele vai dar um passo para o lado e faz o mestre. Um, dois, tum, e tum. Como que ele vai sair daqui? Ele vai levar a dama de volta do lado dele. Ti, ti, e vai trazer o mestre. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando o cavaleiro cruzar por trás Mão esquerda vai subir e a gente vai fazer um giro Andando com a dama E para Aqui a gente já pode voltar para a base Ou continuar com o cardíaco O espaço é bem importante Então na hora de fazer Traz a dama Gira E aí volta para a base Poderia sair Sem o giro? Pode sair sem o giro também É só não fazer o giro E voltar para a base Vamos direto Sem pausas Então tal lado Lá na frente Entra ali com a dama Faz o cardíaco Cruzou atrás De novo E voltou Para a base Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí